Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim Deus sabe quantas grandes areias existem no mar Sim, sabe quantas estrelinhas brilham no céu Conhece a existência do pequeno pardal Sustenta o universo com o seu grande poder Ensina a tartaruga onde deve desovar E mostra aos filhotinhos o caminho para o mar O pássaro que voa tantas milhas sem parar Em busca do calor pra se aquecer Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim Doutor pequeno, seres com talentos especiais Das abelhinhas vem o doce mel tão natural O vagalume vai a noite escura clarear E o João de Barro sabe a sua casa construir No mundo vegetal há tanta coisa sem igual Os frutos e as flores, cada qual especial O reino mineirão me mostra a força e o poder Do Deus que faz a vida florescer Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim Eu sei que Deus conhece a mim também E sabe o meu nome, oh sim E sabe o meu nome, oh sim E aí, gostou do vídeo? Dá um like! Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí